O Raul do Poder Legislativo se transformou em local de celebração antecipada de Natal. Com a presença de deputados e servidores da Assembleia Legislativa, ocorreu a apresentação do Coral do Parlamento, que entoou músicas típicas do período natalino. O presidente Moacir Sopelsa falou sobre um ano difícil e de muito trabalho. Tenho comigo que a casa é uma casa composta pelos deputados e pelos servidores. Um precisa do outro. E o trabalho que é feito aqui é um trabalho harmônico, um trabalho que todos cumprem com seus deveres. E isso nos deixa, faz com que a nossa casa seja uma casa respeitada, uma casa que trabalha para as pessoas. O chefe do Poder Legislativo destacou que a Assembleia Legislativa é feita do trabalho realizado pelos deputados e os servidores no desempenho de suas funções. Nesse momento, me cabe desejar que ainda nessas poucas semanas que faltam para nós concluirmos o ano, que todos possam ter o pensamento do dever cumprido e que o Natal possa ser um Natal de família, um Natal santo, um Natal de revermos também as nossas ações, os nossos erros, as nossas virtudes e também de perdoarmos, de encontrarmos junto aos nossos familiares a vida que todos querem. E desejar também que 2023 possa vir com muita saúde, com muita prosperidade, mas especialmente que todos possam alcançar os seus objetivos de ter em família uma vida justa e uma vida digna. Também prestigiaram o evento a deputada Ana Campagnolo e os deputados Kennedy Nunes, Mauro de Nadal e Sérgio Mota, além do presidente da União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, a Unali, deputado Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul. Lídio Lopes, de Mato Grosso do Sul.